A gente usa, o programa, você vê como são as coisas, eu gravei um vídeo hoje pela manhã no carro falando exatamente isso, o programa para mim foi como uma missão de Deus mesmo. Então, foi interessante você poder divulgar tudo isso por 14 anos, veja que lá vinha, sempre com muita audiência, muita aceitação, os médicos que aceitaram vir, as pessoas lá, os que lá escrevem na internet. E às vezes eu me surpreendo, porque às vezes eu entro em contato com os médicos que eu nem sei quem é, eu não conheço, e eles são todos figuróis, e falam, ah, o Baldano, pô, eu conheço, ah, o Saludos, eu conheço e tal. Mas então a penetração do programa hoje, ó, é bem interessante, e o programa criou um corpo próprio, né, às vezes eu sou meio grosso, né, porque as pessoas reclamam, ah, você fala muito, eu falo quanto quiser, o programa é meu. Eu lembro disso. É, até hoje o pessoal fala, você fala muito, eu falo, eu falo, eu tenho boca, eu falo muito. É, mas antes era diferente, porque ele ficava no telefone, vendo as perguntas das pessoas. Ah, porque eram vivos, né, as pessoas. Aí, então, era pior, porque você estava falando e a pessoa estava, aí um amigo meu falou assim, nossa, mas você está falando e ele está olhando no telefone, falei, gente, ele está vendo perguntas. Mas tudo, escreve isso, o cara está fazendo educação, fica olhando no telefone. Não, né. Ai, o Balder, que coisa. Nós é impressionante, né? É. Nós parabéns, parabéns mesmo por, né, tantos anos, 14 anos, informando, trazendo novidades, gente nova, é, gente que hoje em dia está aí, né, na internet, nem tinha esse monte de programas de internet, né? É, no Instagram da vida, nem nada, lá estava você, que ia fazendo o programa dela. Desbravando, né? Desbravando, exatamente. Exatamente. E foi uma coisa incrível, porque a Mara Prado, ela está em Portugal, hoje, de vez em quando eu lejo postagens dela e tal, mas o programa dela não existe mais, quantos programas já surgiram e conseguiram ficar. Exatamente. E foi muita luta, né, porque nem sempre eu tive patrocínio, muitas vezes eu fiz sozinho. Isso é verdade. Eu investi muito, né? Aí aparecem os baranhas aí querendo fazer crítica, querendo dizer pra mim como eu tenho que fazer o programa, entendeu? Sim. Eu faço o programa do jeito que eu quero, ele vai continuar assim. Economize suas pontas de dedo, porque não vou mudar. Exatamente. Sabe? A gente chega numa época de maturidade que não está muito preocupado com questões, sabe? O gente está dando certo, está dando certo, é assim que vai ficar, daqui para melhor. Mas é que esse programa teve esse jeito, ele é como um filho que cria a personagem de idade própria, né? Ele é desse jeito, eu interrompo mesmo, eu falo do jeito que dá, medicina estima. Você vê como eu estou sendo super legal? Eu nem estou interrompendo legal, hein? Vou ficar quieto agora. Eu vou ficar quieto agora.